Determinado setor abastece diariamente sua frota com, tá aqui ó, gasolina, diesel e etanol. Beleza. Sabe-se que a quantidade diária de litros de etanol é o que, Renato? É o triplo da de gasolina, eu vou sobre a, o método já marcou. Essa é a primeira coisa, né, Renato? Sim, sim, já começa aí. A gasolina, show? A de etanol e de diesel, juntas, Renato, vai marcar ali, etanol e diesel, juntas, é de quanto? 300 litros. E a de diesel e de gasolina somam o quê? 200 litros. 200 litros. Quantos litros de combustível esse setor abastece diariamente? Então ele quer saber a soma. Quer saber. Gasolina, etanol e diesel. Vamos achar a quantidade de gasolina, de diesel e de etanol. Aí, já sei que já cria-se uma confusão. Pô, Marcão, não tem isso no edital. Pessoal, é um sistema de equações. Isso se transforma em função. Por quê? É a interseção das retas. E as retas vão estar todas ali em funções, como o Marcão falou. Então, ah, vou entrar com o recurso. Ele não vai anular. Não vai. Eu também acho que foi uma infelicidade ele não colocar lá. Ele poderia colocar equações e sistemas do primeiro e segundo grau. Poderia, sem problema nenhum. E a gente até, na análise do edital que nós fizemos, vocês podem ver, nós criticamos muito o fato de ele não ter colocado funções. Sim, sim. Porque no momento que ele bota a função do primeiro grau, automaticamente o sistema já está lá, né, mano? Ele não discrimina. Então, é uma coisa que, com certeza, resumindo, ele não vai anular essa questão. Infelizmente, ele não vai anular. Vai botar que está dentro de funções. Está dentro de funções ali. Então, vamos lá, pessoal. Começando aqui a brincadeira. Sabe-se que a quantidade, por isso que o método, ele já começa aqui, ó. É fundamental, né, Renato? Exatamente. Então, está ali, ó. Primeira brincadeirinha. Etanol, ó, está aqui, ó. Agora, etanol é o triplo da de gasolina. Então, ó, é, é igual, vou até colocar aqui, ó, para ganhar mais espaço. É, é igual a 3G. 3G. É o triplo, é igual a 3G. Morreu. Separou. É a nossa primeira equaçãozinha. A segunda, etanol e diesel juntas dá quanto? 300 litros, ou seja, a soma das duas dá 300. É, mais de, vai dar quanto, Renato? 300. E a última seria diesel e gasolina. Soma 200 litros. Diesel mais gasolina vai dar quanto? 200 litros. Morreu. Montamos aqui o nosso sisteminha, não é isso? Exatamente. Lembrando que aqui é uma reta, aqui é outra reta e aqui é outra reta, que entra em função do primeiro Leste. Ele vai negar isso, ele vai negar isso. Então, aqui não cabe realmente recurso. Infelizmente. Apesar de a banca ter sido infeliz. Sim, sido infeliz. Então, vamos lá, pessoal. Sem mais delongas. Vamos juntar essas duas equações aqui, ó. Vamos pegar essa daqui e vamos multiplicar por quanto, Renato? Menos 1, né? Por menos 1, para a gente poder subtrair. Vamos pegar aqui e vamos multiplicar por menos 1. Quando a gente multiplica toda a equação por menos 1, vai trocar o sinal da galera, não é isso, Renato? Então, na hora que a gente somar aqui, ó, adicionar, bota o sinalzinho de mais aí, ó. Mais aqui? É. Quando a gente somar, vai cortar. Não é isso? Vai ficar E. Ó. Ou, ou. Por quê? Vai ficar negativo. Vai cortar. A menos G, ó, ficou negativo, é igual a 300 menos 200, não é isso? Que vai dar quanto? 100. 100. Aí o Renato vai continuar a brincadeira ali do outro lado, ó. Então, nós já sabemos que E menos G é 100. Só que o E, galera, vale 3G. Então, é só a gente fazer o quê, galera? Substituir aqui e ser feliz. Vamos lá? O E vale 3G. Então, vai ficar 3G menos G igual a 100. 3G menos 1G dá o quê? 2G igual a 100. Igual a 100. E G igual a 100, dividido por 2, que dá 50. 50. Então, tem 50 letras de gasolina. Muita calma nessa hora, porque a gente tem que encontrar agora o etanol e o diesel. O etanol é fácil de achar, né? Até aqui. O etanol é 3G, então vai ficar 3 vezes 50, que dá quanto? 150. E o diesel, eu vou substituir aqui. Olha pra cá. Vou até botar aqui. mais D, igual a 300, só que o E, 150. Então, eu vou botar aqui, ó. Vou devagarzinho pra você entender. 300. Onde tem a 150. 150 está somando, vai pra lá diminuindo. Então, D, 300 menos 150, que dá 150. Fechou, né? Então, a chama de 3G. Achei todo mundo. Agora é só somar todo mundo, né? Então, a resposta vai ser 150, mais 150, mais os 50 aqui, né, Marcão? Sim. Isso daí vai dar 350. Marco V da Vitória. Tabarito letra. Aham. De i love you. De i love you.